Fala que eu te chupo Você vai ligando pra gente, pra gente resolver o seu problema O telefone é 0800-2469-2469 Alô? Meu nome é Marcos Queza, pastor Tudo bem, Marcos? Vê que vai sua vida? Meu mundo desabou, pastor Mas isso é normal, lá em casa também o muro desabou, nem por isso eu fiquei triste Eu tô cheio de dívida, pastor, acabei de ir pro pau agora, meu nome tá sujo Eu também já fui uma vez Eu lhe disse uma coisa Você como é que é fisicamente assim? Ah, eu sou alto, tenho 1,92m, sou todo malhado, tenho olhos verdes, sou loiro É? Como é que é o abdômen? É rasgado? É, meu abdômen é rasgado Eu também sou É, vamos marcá-la na igreja hoje, às 7 da noite? Mas hoje a igreja não abre Ah, abre sim, eu abro, deu a chave lá, a gente fala com vigia Vincésima quarta corrente do clube Você que tá sentindo agora o encosto nas costas Ai que gostoso Pegue agora o copo com água Coloque em cima do seu televisor Pegue também uma cueca, uma calcinha, uma escova, uma chapinha, um secador Coloque em cima da sua TV Isso é coisa do Exu Isso é coisa do Exupeta Sessão do Descascarrego Agora vamos para a sessão Descascarrego Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Uma pessoa que você pode ver que é normal Tá bem vestida, cabelo cortado, barba feita Mas sabe que essa pessoa tem algo que está incomodando Tem algo dentro dela E nem sempre, meu amado, o que está dentro da pessoa é gostoso Cidadão aqui, vejam só Tá agarrado Tá agarrado em nome de Cuscuz Sai, Tiabo Você tirou minha peru Sai, Tiabo Tiabo, entra Sai, que gostoso Quem te mandou aqui? O Isabel Queima, queima Queima você, se acostumado Sai, porque agora é outra pessoa Sai de dentro da Cicuz Sai agora Por aí